Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos! Eu tô morrendo do calor. Opa! Gente, ó, o vídeo diferentão aqui, que nem tava no script, né? Nem tava no cronograma. Mas resolvi gravar, enfim, primeiro pra agradecer tantas mensagens que eu recebi, tanto no vídeo anterior, né? Quando eu descobri que estava com Covid, quanto no meu Instagram também. Inclusive, já não me segue, vou deixar aqui na tela. Já me segue lá também, que lá a gente conversa todos os dias. Então, quero agradecer o carinho de vocês por tantas mensagens carinhosas, com muitas energias positivas, tá? Eu garanto pra vocês que eu sinto aqui do outro lado. E eu fiquei muito feliz. E aí resolvi compartilhar mais um pouquinho com vocês do meu dia-a-dia, da minha rotina aqui de quarentena, né? Pra quem perdeu o último vídeo que saiu na terça-feira, já corre lá pra ver. Mas eu estou com Covid, porém, estou com sintomas muito leves. E eu juro pra vocês, cada hora que passa, parece que eu me sinto melhor ainda, tá? De verdade. Estou isolada aqui neste quarto de visita, que eu já quero fazer um tourzinho rápido com vocês também. Mostrar um pouquinho. Estou aqui porque na minha casa estão todos bem, né? Então, eu conversei com os meus médicos e eles me orientaram. Eu, né? Eu saí e eu ficar isolada, eu ficar sozinha, né? Então, graças a Deus, está todo mundo bem. Recebo fotos e vídeos do Lohan o dia inteiro. E eu estou morrendo de saudade naquela praga. Quando eu ver ele, acho que eu vou socar ele de tanto beijar e amassar. Mas é isso, gente. Estou super bem. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo nesses dias aqui, né? Tipo, num quarto. Enfim, gente. É isso. Vamos lá. Bom, pra começo de conversa, já quero falar pra vocês que eu tomei um banho, lavei meu cabelo e eu estou fazendo isso todos os dias, tá? Coloquei uma roupa limpa, uma roupa nova de preferência. Que eu gosto de roupa nova, né? Não, eu estou brincando. Mas uma roupa, né, limpinha. Me arrumei um pouquinho, assim, né? Passei meu protetor com cor. Passei uma maquiagenzinha bem leve. Gente, eu faço isso todos... Só não coloquei acessórios, porque eu não trouxe. Eu fiquei com preguiça na hora que eu saí correndo de casa. Só o brinquinho mesmo. E nem aliança, eu estou aqui, gente. Enfim, também pra ficar mais à vontade. Mas eu sou assim, eu sou o tipo de pessoa que vocês... Assim, eu falo, nunca diga nunca, né? Mas que vocês não vão me ver dificilmente, raramente vocês vão me ver de pijama o dia inteiro. Por mais que seja pra ficar em casa ou num quarto. Não importa. Eu não gosto dessa sensação. Eu gosto de acordar, me arrumar. Por mais a vontade que seja, né? Colocar uma roupa, enfim, lavar o cabelo. Ficar, enfim, fresquinha, limpinha, cheirosa. Enfim, é uma coisa minha, tá? Então, eu já estou aqui com o meu Luquito. Depois eu mostro no espelho pra vocês, gente. E deixa eu fazer um tourzinho aqui, peraí. Olha, gente, aqui é o quarto de visitas que eu estou, tá? Ele é um quarto bem bacana, que é a porta. É um quarto bem bom, bem amplo, tá? Tem essa cama aqui, que eu já arrumei também. Gosto de arrumar a cama todos os dias, pra não ficar aquela sensação de bagunça, sabe? Então, só dei uma esticadinha, né? Coloquei esse negocinho aqui em cima, que eu não lembro o nome, pezeiro, acho que é. Enfim, aqui pra enfeitar. Aqui estão as minhas coisinhas. Eu trouxe alguns livros, depois eu mostro pra vocês quais são. Meus remedinhos também. Água, muita água, que eu estou tomando muita água. O álcool em gel tá aqui. Aqui tem uma televisão também. Aqui tem uma necessária, que tem alguns pijamas, calcinha, etc. O meu negocinho de escutar o coração da neném, gente. Porque, assim, eu tava muito angustiada, né? Mas eu sei que tá tudo bem, que ela tá ótima. E eu trouxe caso, me dê vontade de escutá-la. Consigo fazer sozinha, porque ele é bem prático, bem fácil. Já até mostrei outras vezes, eu acho. Não sei se aqui no YouTube, mas no meu Instagram. Ele é bem bom, tá? A gente comprou na época da gestação do Lohan. E ele é um Doppler fetal caseiro, assim, né? Mas ele é super, tipo, o resultado é muito bom, assim. Dá pra você usar bem fácil, funciona muito bem, tá? Então, quem quiser, a gente comprou na internet, na época, tá? Aí, aqui, gente, a minha malinha ainda tá aqui. Desde quando eu cheguei, eu deixei ela aqui no cantinho. E aqui, conforme eu vou precisando, vou pegando aqui minhas coisas. Eu trouxe um tênis, até, pra combinar com esse macacão de hoje. Mas eu fiquei com muita preguiça de colocar, gente. Então, eu fiquei de chinelo mesmo, tá? Aí, aqui, tem esse outro móvelzinho aqui. Tem esse negócio aqui que eu nem sei o que é, gente. Mas tá aqui, parece ser um daqueles desumificador, será? Mas eu não sei por que tá assim. Enfim, também não mexi. Aqui tem um armáriozinho que tem algumas roupas que não são minhas. Eu só coloquei esse macaquinho aqui, que foi um que eu trouxe também, caso eu queira usar. Né? Eu trouxe no cabide mesmo. Ó, meu Deus, eu preciso fazer minha unha. Urgentemente. Olha o estado que tá. Fazer assim, né? Vou fazer sozinha, né? Vou tirar o esmalte, lixar, enfim. Aqui tem um espelho que eu acho uma graça. Já tô super curtindo esse espelho, gente. Até nesse formato. Já aproveito e mostro o meu look pra vocês, ó. Tô com esse macacão canelado. Panta cur, nessa cor pink, que é linda demais. Bem gostoso, ó. Tá vendo as costas? Que bonito. E o barrigão canelado é vida, né, gente? Pra quem tá grávida. Inclusive, na minha mala, eu trouxe a maioria das roupas que eu trouxe, que eu peguei, tudo assim, muito rápido, né? Eu trouxe peças caneladas. Porque elas, uma, não amassam. Então é prático pra você, enfim, deixar dobrada. Como vocês estão vendo, tem vestido, tem outro vestido, tem outra peça ali embaixo também. Tudo caneladinho, gente. Fora as que já estão sujas, que eu já coloquei num cantinho pra depois levar pra lavar. É porque não amassa, é confortável, é molinho. Mas você vai ficar, tipo, aí na cama, sei lá, sentada, deitada, no sofá, não importa, sabe? Você fica à vontade, mas ao mesmo tempo tá arrumadinha. E para as grávidas, gente, canelado é vida. Meu Deus, eu amo de paixão. Olha o barrigão. A gente começa a 29ª semana amanhã. Ai, tô muito feliz. E, continuando o nosso tour aqui, gente, aqui nesse quarto. Olha só, tive a sorte, porque ele tem uma sacadona. Tá vendo? Bem gostosa. Eu tô deixando isso aqui, ó, tudo aberto. Tá vendo que tá tudo aberto aqui, ó? Olha só que delícia. Aí, dependendo da ventilação, entra um ventinho gostoso também. E tem essas duas poltroninhas aqui que estão até assim, desarrumadas, né? Porque eu, vez em quando, venho aqui, sento e, ó, fico aqui de boa, relaxando, entendeu? Pegando um ar fresco, lendo um livro, etc. E aí, gente, tá calor, né? Óbvio, é alto verão agora, enfim. Tem ar-condicionado aqui, mas que eu tô evitando ligar. Eu até liguei essa última noite, porque não tinha quase vento. Eu tava, tipo, agoniada com o calor. Só que ele pega, ó, vocês conseguem ver? Ele pega bem em cima da cama. Por mais que eu, como é que fala? Que eu mexi na abinha ali. Mesmo assim, eu tentei de vários, vários jeitos. Ele ainda continua pegando. Enfim, daí, tô tentando deixar o máximo desligado possível. Só quando não dá mesmo, aí eu ligo, entendeu? E, ah, vou mostrar o banheiro pra vocês, peraí. E aqui, gente, ó, tem um banheirão. Bem espaçoso, bem gostoso. Aqui tem o box também. Aqui, ó, já tinha shampoo, né? Por ser quarto de visita, já tinha shampoo. Eu nem trouxe nada. Sabonete de roupa, facial. Enfim, então, nem trouxe nada. Tô até molhado, porque, enfim, eu acabei de usar. Aí tem aqui esse paredão de vidro aqui, que é bem legal, porque ele traz bastante luz natural, né? Então, eu gosto. Aqui tem uma maca, gente. Essa maca, não sei o que ela faz aqui, mas, enfim, ela tava aqui provavelmente alguém, né? Alguém que usava, sei lá, mas ela tá aqui parada. Tem um secador de toalha aqui, que é muito legal, porque daí eu tomo banho e coloco a toalha aqui pra secar. E aí ela fica sequinha pro próximo banho. E aqui é a bancada, né, da pia. Olha que fofinho que é. E esse espelho também, com ripado de madeira de fundo. Esse verdinho que dá um charme. Aqui, gente, eu tenho minha pasta de dente, escova de dente, que eu trouxe. Isso aqui já tava. É, toalhinha que eu, de rosto, né? Essa aqui também é. Aqui eu tenho as minhas necessárias que eu trouxe. Tem alguns cremes de estria aqui também, que eu tô usando. Nesse aqui são alguns. Tem outros que eu uso em casa também. O meu demaquilante, que é tipo mais de óleozinho. Eu passo primeiro ele, depois eu lavo o rosto no banho. Isso aqui é um negocinho, gente, que eu comprei esses tempos na internet, que eu até queria usar no banho e eu ainda não usei. Que é um blend, sabe? Você coloca no box do chuveiro, assim, no chão. E fica, dá um aroma, assim, bem legal. Esse aqui é relaxante, ó. Antidepressivo, auxilia no sono. É super bom, ó. De lavanda, bergamota e langue-langue, eu não sei o que que é. Mas, enfim. Aqui tem umas coisinhas de unha, que eu logo menos quero tirar meu esmalte, lixar minha unha, porque tá muito feio, tá me dando agonia, daí eu começo a cutucar, assim, fica pior ainda. Aqui eu tenho algumas coisinhas, desodorante, meu aparelho de bruxismo, que eu não fico sem, gente. Quem é seguidora raiz já me conhece, já sabe. Eu não durmo sem isso aqui nunca na vida. Tem uma pinça aqui também que eu trouxe, gente, porque... Nossa, eu quero logo pegar e, sabe, tirar o excesso da sobrancelha, assim, que tá precisando. Demaquilante também. Um body splash aqui, ó. E aqui eu acho que tem minhas maquiagens, deixa eu ver. É, meu remedinho da... Minha vitamina da gravidez, que eu tô tomando essa aqui, ó. Da Regénesis Premium. Enfim, umas makezinhas, protetor, esse aqui que eu tô usando agora. Negocinho pra preencher a sobrancelha. E assim vai, gente. O basiquinho, né, porque como eu falei, eu saí correndo de casa, nem pensei muito. Peguei mesmo o que eu, enfim, precisava, o que veio na cabeça. Bom, gente, de espaço pra eu compartilhar... Opa, tô balançando a câmera, né. Pra eu compartilhar com vocês, eu acho que é isso, sabe. É mais ou menos aqui que eu tô... Ah, lembrei. Deixa eu mostrar aqui na porta, peraí. Porque assim, né, eu tô evitando sair do quarto, mas assim, se precisa, eu saio. Até porque tem escada aqui e não é pra eu ficar subindo e descendo muita escada. Então nem é bom eu ficar saindo, sabe. Mas se precisa, eu vou e saio, né, eu deixo e subo de novo depois devagarzinho. Quando não tem ninguém em casa. Mas também aqui tá super pouco movimentado, porque ninguém da família tá circulando por aqui. Então tá bem tranquilo. Mas aí, deixa eu mostrar o que a gente fez. Aqui é a porta, né. Olha só, aqui tem essa bancadinha aqui. Que é onde quando, né, enfim, me deixam comida, me deixam alguma coisa, garrafa de água, essas coisas. Colocam aqui. E ali eu abri antes, gente. E eu vi que me deixaram presente. Olha só, eu vou abrir, acho que eu vou até abrir aqui com vocês. Olha que coisa mais linda. Não sei o que que é, mas olha só que fofo. Embaladinho. E essas flores também, que eu não sei se não veio do jardim aqui não. Olha que coisa linda. Com aguinha. Ah, é um charme, né, um capricho. Enfim, daí aqui é o nosso ponto de encontro. Inclusive, gente, curiosidade, não tem nada a ver com o assunto do vídeo. Mas, ó, eu tô aqui nesse quarto, né. Aqui, ó, neste quarto aqui, era o meu quarto quando eu era adolescente. Vocês acreditam que hoje não é mais o meu quarto, né. Já perdi faz tempo. Virou um, tipo, um quarto das crianças, assim. Dos meus sobrinhos, do meu, né, agora do Lohan também. Enfim, dos netos, né. Então virou um quarto ali. E o meu banheiro é onde estão essas, essas, essas coisinhas redondas ali. Essas janelinhas redondas. Era o meu banheiro também. Então, meio nostálgico, assim. Mas hoje eu tô totalmente diferente. Eu acho que eu nem tenho foto ou vídeo pra mostrar aqui como é que era antes. Mas, enfim, só uma curiosidade mesmo. Gente, vou abrir aqui, ó, junto com vocês. Até ia mostrar no meu Instagram. Mas já vou mostrar aqui no YouTube, né. Então quem tá assistindo o vídeo vai ter o privilégio de ver em primeira mão. Não, olha que linda a embalagem. Garanto que qualquer coisa é minha mãe. Ai, eu acho que eu... Ai, eu acho que é pra baby. Acho que é pra Naomi. Não, não. Tô num mimo, né, gente? Num mimo. Ó! Gente, que amorzinho! Um lookito pra Naomi. Não, olha essa calça, gente. Rosa neon. Com bórezinha, jaquetinha. Deixa eu ver pra que tamanho que é. Coisa mais linda. Que fofura! Olha, gente, a calça com bórez, rosa neon listradinho e a jaquetinha. Quem aguenta, essa menina? Deixa eu ver aqui e diz pra quanto tempo. Nove meses. Ai, que fofura! Amei, 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 amei. Muito lindo, não, olha. A gente já se aproveita, já é mimada, né? Até nessa fase. Olha que lindo. Já coloquei as florzinhas aqui. Acho que deram um toque, né? O que vocês acham? E aqui, gente, nesse criado... Acho que é criado mudo que chama, né? Nesse criado mudo, eu tô deixando tudo que eu tô usando mais, assim. Aqui tem a minha água, o álcool em gel. E aqui tem os remedinhos que eu tô tomando, tá? Não tô tomando todos. Tô tomando esses dois aqui. Aí, se eu tenho, enfim, alguma coisa, dor de cabeça, essas coisas, eu tomo chilenol. Mas eu tô tomando esses dois. Um é uma vez ao dia. E esse aqui é de três a quatro vezes ao dia. Esse aqui eu até trouxe do Lohan lá de casa. Que é aquele Vick Baby Rub. Mas também, acho que por ser de bebê não faz muito efeito. Mas também não... Usei a primeira noite só e depois não passei mais. Aqui tem o oxímetro também. Que se eu, né? O meu médico falou pra eu ir olhando de tempo em tempo, assim. Mas tá tudo bem. Tudo sob controle. Aqui tem esse negocinho de sementes que dá pra colocar às vezes... É que no primeiro dia eu tava com muita dor de cabeça. Hoje já não tô mais. Então, nem usei mais, tá? E aqui tem o... Como é que chama? Aquele negócio de fazer nebulização. Que eu também trouxe de casa. Que o Lohan, né? Tem o dele. E esse aqui tem o tamanho maior pra adulto. Então, eu trouxe. E aqui eu tenho minha agendinha de anotações. Tenho os meus livros. Minha agenda. Ah, deixa eu mostrar os livros que eu trouxe também pra vocês. Trouxe esse aqui, ó. A Loja dos Sonhos, da Jojo Móis. Que eu amo de paixão essa mulher, tá, gente? Ela fez o... Como eu era antes de você. Né? Toda a triologia ali. É muito... Eu adoro esse tipo de história. Só que eu não comecei a ler ainda, ó. Quero ver se eu começo hoje, tá? É uma... É... Ela geralmente tem essa pegada mais romântica. Mas... É até mais engraçada, sabe? É muito legal. É uma leitura bem leve. Bem gostosa. Então, eu quero ler. Outro também que eu tô lendo. Esse aqui. A Coragem de Ser Imperfeito, tá? Eu comecei esses dias. Eu trouxe aqui pra continuar também. É bem fácil a leitura. Enfim, interessante. É um outro estilo, né? Quero ver se eu termino eles. Aproveitar esses dias pra terminá-los. Bom, gente. Então, né? Mais ou menos é isso que eu tô aprontando. Tô aqui bem de boa. Tô conversando bastante com vocês. Tanto aqui pelo YouTube, quanto no meu Instagram também. Porque a gente, né? Tem mais tempo. A gente consegue dar mais atenção ali nos directs, nos comentários. Tô resolvendo bastante coisa pelo celular também, né? Graças a Deus. O WhatsApp, e-mail. Enfim, facilita muito. Também quero ver se eu leio, né? Se eu termino meus livros. Começo o outro ali que eu mostrei pra vocês e termino logo de uma vez. Porque a leitura é tão leve, tão gostosa. Que ela flui super bem. Enfim, também tô matutando, pensando bastante coisa. Anotando alguns projetos, algumas ideias, né? Enfim, realmente aproveitando esse tempo pra... Esse tempo mais livre, né? Pra gente também, enfim, produzir alguma coisa na nossa cabeça. Mas também estou descansando tanto, gente. Tanto que vocês não têm ideia, tá? Eu tô dormindo bastante. Porque o que acontece? Um dos remédios que o meu médico me receitou. Inclusive, ele foi muito certeiro nos medicamentos que ele me passou. Porque ele, né? Pelo WhatsApp, ele me perguntou. Assim que eu falei, olha, testei positivo e tal. Ele me fez uma lista de algumas perguntas. O que eu tava sentindo? Se eu tava com isso, com aquilo, com não sei o que. Enfim, eu fui respondendo pra ele. E ele me passou esses remédios ali que eu comentei com vocês. E ele foi muito certeiro. Porque, assim, eles estão me fazendo muito bem. Realmente, eu tô me sentindo muito melhor. Vocês podem ver que eu tô ótima. Só essa voz, que ainda tá meio assim. E só que um deles, gente, me dá um sono. Um sono que eu tomo. E eu tomo três a quatro vezes ao dia, dependendo de como tá a minha tosse. E aí, me dá um sono, uma moleza, uma leveza, assim. Uma lezeira, na verdade. E aí, eu deito e durmo e aproveito. Sem horas, sem despertador. E também, tá tudo certo. Deixa eu ver. De sintomas, gente, assim, como eu comentei, eu tô super bem. Tô muito... Tô me sentindo muito bem. Eu não tenho dor nenhuma. Não tenho nenhum desconforto, nenhum incômodo. O que me dá, às vezes, é um pouquinho de tosse, né? A minha garganta, que tava arranhando os outros dias. Hoje, já não tá mais. Mas eu ainda tô com essa voz. E, às vezes, me dá uma coceirinha na garganta. E eu tusso, tusso, tusso. E o meu médico me orientou. Falou, Amanda, você evita tossir. Sabe? Tenta não tossir muito, né? Eu sei que é difícil, mas tenta não tossir muito. Por conta de não correr o risco de estourar a bolsa. Enfim, de ter algum problema com a gravidez. Quando ele me falou isso, eu disse, ai, meu Deus do céu. Então, realmente, eu vou, sabe? Eu começo a tossir. Porque eu vejo que vai dar aquela crise de tosse. Eu já pego minha água. Eu já tomo minha água. E tento respirar. Ah, não. Tossi muito. Mas também não é nada demais, assim. Uma outra vez, ao longo do dia, que acontece. Eu tô com muita pouca coriza, gente. Às vezes, eu dou uma suada no nariz, sabe? Tipo, mas bem de boa. Não tô com mais dor de cabeça, como eu tava outros dias. Eu acho que é isso. De verdade. Acho que é isso. Enfim, gente. Tô me sentindo muito bem. E muito feliz, porque eu sei que a Naomi tá bem. Eu sinto ela mexer bastante, sabe? Então, eu fico... Isso me deixa aliviada. Me deixa mais tranquila, né? Porque, como eu comentei já, a minha maior preocupação é que, de alguma maneira, né? A minha... O vírus, enfim. O Covid afetasse alguma coisa na gestação. Mas tô bem tranquila. E também tô adorando os relatos de vocês. De outras mamães que passaram, né? Pelo Covid ao longo da gestação. E deu tudo certo. Então, a gente tá trocando bastante figurinha aqui. Fico bem feliz com o retorno de vocês. Ah, outra coisa também que eu tô fazendo, gente. Eu terminei de assistir Emily in Paris, tá? Terminei de assistir ontem. Assim. Achei legal a série. Essa é legal. Ela é muito levinha. É muito divertida. É o tipo de série que eu gosto. Aquela que você assiste e não precisa ficar, assim, pensando muito. E nem ficar preocupada. Ficar tensa. Ficar ali, né? Tranquila, só curtindo mesmo o momento. Mas é aquela coisa bem montadinha, né? A gente sabe. Mas é bonito de ver. Eu gosto de ver as paisagens também de Paris. E lá por onde tudo ela anda. Então, eu gostei. Eu até vou pedir dicas, gente. Se vocês tiverem dicas aí de alguma série pra me passar. Mais ou menos esse estilo. Se tiver um outro estilo também. Eu aceito, tá? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou aproveitar esses dias aí pra assistir. Enfim, tudo que eu não consigo assistir quando a gente tá na vida louca normal. Eu acho que é isso, gente. Falei um pouco que eu queria conversar com vocês. Dar um feedback. Dar um retorno. Agradecer muito o carinho, tá? De cada um de vocês. Obrigada pelas energias positivas mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouquinho a minha rotina aqui nesses dias de quarentena. Nesses dias de isolamento. E é isso. Desejo aqui, ó. Um beijo pra vocês. Com muito carinho. Com muito amor. Com muita saúde pra todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Quem não é inscrito no canal, gente, vocês já se inscrevam, tá? E deixa muito like aí também que nós estamos rumo aos 10 mil inscritos, tá? Já somos mais de 6 mil inscritos. Estamos rumo aos 10 e eu conto com vocês pra gente chegar lá, tá bom? Me deixa aqui nos comentários também o que mais vocês querem ver aqui no canal. Que eu tô louca pra criar muito conteúdo pra vocês, tá bom, gente? Beijo no coração. E até mais. Tchau.